A minha força é sobre-humana Todos conhecem a minha fama Aquele que sempre ganha Quem uma grande força emana Das treze divisões poderoso era a certeza Desde os tempos antigos queriam minha cabeça Isso não era possível, não tinha ninguém forte o suficiente pra bater de frente comigo Demônio Shinigami, me chame como quiser Sempre fui forte, sem sorte, no game o que vier Muito pelo contrário, eu quero alguém mais forte Que possa me fazer experimentar o breve gosto da morte E eu quero alguém, que possa bater de frente Mas ninguém, se mostrou seu oponente Nem vem, com esse poder limitado Pois aqui, a sua morte é inevitável Quem bate? O mais poderoso capitão Zaraki Da décima primeira divisão Você sabe, que ninguém é capaz de deter Me corte quanto quiser, mas é você que vai morrer Quem bate? O mais poderoso capitão Zaraki Da décima primeira divisão Você sabe, que ninguém é capaz de deter Me corte quanto quiser, mas é você que vai morrer Eu sou aquele que em uma luta entra apenas pra vencer Aquele que estará de pé é o que vai prevalecer Você achar que é capaz de conseguir me derrotar? Então perceba que sua lamina jamais me alcançará Reveja os seus conceitos e se prepara pra luta Pode vir com seu bancai, vou apenas com força bruta Se assuste com um poder que minha aura transcende Porque pra te deixar tremendo é mais que o suficiente Então tema, ainda não viu todo meu poder Quando eu tirar meu tapa-olho é óbvio viu que vou vencer Espadachim, perante a mim agora todos caem Isso porque ainda não liberei a minha bancai E Chigo Kurosaki viu isso pessoalmente Até mesmo os espadas caíram na minha frente E não importa o quanto tente, eu acabo com sua fé Porque nessa luta somente eu ficarei de pé Que quem bate? O mais poderoso capitão Zaraki Da décima primeira divisão Você sabe que ninguém é capaz de deter Me corte o quanto quiser mas é você quem vai morrer Quem bate? O mais poderoso capitão Zaraki Da décima primeira divisão Você sabe que ninguém é capaz de deter Me corte o quanto quiser mas é você quem vai morrer